É, acho que hoje eu começo esse vídeo de Anime Fighters bem diferente, porque o que acontece, velho, é que, mano, os caras trollam muito esse desenvolvedor, esse Bronzer Piece e esse Direb são muito troll, e a gente tem que tomar cuidado com esses devs. O Direb falou que vai lançar um jogo novo mês que vem, realmente eu tô muito ansioso pra esse jogo, hoje são 10, falta tipo muito pouco tempo, né, a gente sabe que é, sei lá, coisa de um mês pra esse jogo sair, esse jogo novo. Mano, que seja um jogo bom, pelo amor de Deus, porque, mano, o Direb faz jogo bom, o único detalhe é que os jogos são bem pay to win, a galera fica bolada, mas vamos, mano, vamos rezar e levantar as mãos pra cima, pra que esse jogo não seja tão pay to win, e pra que seja um jogo bom, tá ligado, e não igual aquele anime training, que tipo, mano, real, aquele jogo não tava muito bom, e por isso ele faliu, por isso ele, tipo, não deu muito certo, não é à toa que se a gente for ver o Anime Fighters o jogo deu bom, mesmo sendo pay to win, tá ligado, porque queira que não queira, o jogo tava muito bom, no lançamento. Perdeu um pouco da essência depois que tomou o Copyright, mas melhorou, 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 e hoje atualmente tá muito top, porque eles conseguem manter as coisas oficiais sem deixar tão zoado, coisa que outros jogos não conseguem, tipo um Shindow Life da vida, né, que antigamente era Shindow Life, os caras mudaram tudo, então acabou matando muito o jogo. Mas o que eu quero detalhar não é isso, a gente sabe que vai ter o update nesse sábado, né, no caso, no dia, vamos dar uma confirmada, no dia 13, não, no dia 14 a gente vai ter o update, que é no sábado, e o que que acontece, meus amigos? A gente vai ter um novo anime, né, o mapa do Pindete 27, e mano, já vou logo passar a real pra vocês, que mano, eles deram uns vazamentos, por exemplo, o Browser Piece ele falou bem assim, atualização de entrada no sábado junto com o evento, e aqui em cima ele falou bem assim, vou dar uma dica se essa funcionar, esse palhacinho aqui é basicamente uma carta, aqui no computador não tá mostrando como uma carta, mas é uma carta, e esse outro aqui é um robô, cara, se você parar pra pensar, Yu-Gi-Oh! tem muito a ver com carta e com robô, velho, então, eu tô falando isso aqui, porque pra quem não tá ligado, o Dairab, ele já meio que deu uma vazada, em qual anime, em qual anime a gente vai ter no novo update, que eu vou tá mostrando pra vocês aqui agora, a gente vai tá vindo aqui, a gente vai tá vindo aqui no meu profile, que é basicamente onde tá o AF Test Place, né, olha só, mano, olha só a imagem do AF Test Place, cara, olha só se não é o Yu-Gi-Oh!, mano, isso aqui é perfeito, cara, mano, eu não vou falar nada pra vocês, tem muita gente que não vai gostar, porque tem gente que não é fã, tem gente que não conhece, mas, mano, quem conhece, já assistiu, já jogou cartas, né, de Yu-Gi-Oh!, sabe do que eu tô falando, mano, nostalgia, cara, eu tô muito ansioso pra esse update, no caso, no sábado, né, falta coisa de 3 dias, a gente vai ter uma mega live do update aqui no canal, eu aguardo vocês, e, mano, vai ser show de bola, velho, testar cada personagem de Yu-Gi-Oh!, ah, mano, eu espero que as animações me surpreendam, cara, eu espero, mano, porque Yu-Gi-Oh!, não tem nada mais louco do que do nada o cara jogar uma carta lá e aí dropar, tipo, sei lá, mano, tá ligado, um slifer, ou sei lá, mano, um exódia, tá ligado, um mago negro, mano, na moral, vai ser show de bola. Então tá aí, pra quem tava achando que o update ia ser de outro anime, na verdade vai ser, velho, de Yu-Gi-Oh!, o Dead Lab já deu uma vazada na imagem, possa ser que ele mude, ou possa ser que isso seja troll, legal, mas sempre que ele coloca uma imagem no AF Test Place é porque vai chegar, mano, então a gente já pode, é, ficar tranquilinho aí que provavelmente vai ser Yu-Gi-Oh!, velho, a galera comentou vários animes, como, por exemplo, esse aqui, ó, Karakuri, Karakuri, né, e vários outros, é porque, mano, tem muito anime que eu não conheço, então, tá ligado, né, os caras mandou um Bakugan aqui, tá ligado, nada a ver, mandou, sei lá, é, esse mesmo aqui que eu falei, aqui agora, né, deixa eu ver outro, ah, aí a galera já tá comentando Yu-Gi-Oh!, aqui, ó, uma atualização do Yu-Gi-Oh! seria lendária, yes, ó o cara, ah, mano, muito bom, mano, Yu-Gi-Oh! é muito bom, galera, na moral, na moral, parando pra pensar, eu vou até ver se eu volto a assistir Yu-Gi-Oh!, cara, acho que seria bem nostálgico, eu sempre procuro algo pra assistir, não acho, mas eu acho que Yu-Gi-Oh! seria uma boa, igual One Piece, eu tô assistindo One Piece, tô acompanhando, cara, tô muito feliz, até assisti um filme esses dias, que foi, deixa eu ver o nome que eu assisti, do jogo, do jogo não, do filme de One Piece, ah, mano, é One Piece Stampage, né, foi o filme que eu assisti, mano, que filmaço, velho, na moral, bom, vindo aqui pro Anime Fighters, cara, na moral, não preciso fazer mais nada, mas foi bom fazer esse vídeo aqui, porque, além de passar pra vocês a informação mais importante, que é o que a gente vai receber nesse update aí, de questão de anime, cara, pra vocês já ficarem preparadas, é passar as informações mais importantes, cara, na moral, quem não farmou, se quebrou, e quem não farmou, mas ainda dá tempo, velho, farma, mano, farma porque o update tá chegando, vocês vão precisar de bastante money, e vão precisar do principal, que é, basicamente, multi-open, cara, que é pra vocês girarem, conseguirem secreto mais rápido, conseguirem mythical mais rápido, queira que não queira, o multi-open é algo que faz muita diferença, então farm, velho, eu tenho 4 deficit token, vou até ver se eu deixo farmando depois com o time full draconic, até porque, pra quem não tá ligado, eu tô com um time com 540k de DPC, então, se eu colocar, tipo, sei lá, 2, 3 julgameshes aqui, a gente já sola essa raid, mano, tá ligado? Sola muito fácil, mano, olha a velocidade que a gente tá fritando esse boss, pra vocês terem uma ideia, mano, o time tá muito forte, só não tá mais forte ainda, porque a gente tá upando mais alguns personagens, e olha, acabou de chegar um merchante no mundo de Land of Alchemy, trocou os personagens, beleza, ah, e como eu tava falando, só não tô mais forte ainda, porque meu time não tá full julgamesh, velho, infelizmente, cara, infelizmente eu não consegui pegar mais nenhum divino, porque quando eu conseguir pegar, mano, meu time vai ficar broken, é só isso que eu tenho pra falar pra vocês, mas a hora vai chegar, mano. Ah, eu ainda vou fazer esses Zeus aqui, Limit Break, tá? Eu tenho até, mano, na verdade, eu vou fazer até um negócio aqui, nesse vídeo mesmo, pra aproveitar, que a gente tá fazendo um vídeo mais pra conversar, pra passar a vocês as informações do update, eu vou aproveitar pra tentar até fazer uns Zeus Shine aqui, que eu tenho alguns aqui guardado, vou tentar fazer eles Shine, na verdade eu vou tentar não falhar, porque se falhar vai ser ruim pra mim, então eu vou botar 15 frutas nesse, mano, com 15 frutas, nossa, mano, na moral, eu sei que às vezes acontece, mas ô, Juguinho, dá uma ajudinha pra nós aí, não falem não, por favor, falem não, falem não, ô, velho, ô, velho, Tigre TV Destroyed, tá ligado, Destroyed, ô, mano, o pior é que eu tenho poucos, velho, eu não posso ficar falhando muito, então eu vou botar com 20 aqui, ô, velho, 74% de chance, cara, ô, cara, eu só preciso de dois Zeus, mano, pra conseguir fazer o meu Limit Break, por favor, por favor, por favor, por favor, ô, mano, falhou com 20 frutas, velho, ô, louco, mano, não, velho, não, na moral, se esse agora de novo falhar com 20 frutas, na moral, mano, ô, galera, 64% de chance, mano, que isso, cara, não, ô, louco, velho, ô, louco, galera, não, 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 mano, ô, velho, nossa, cês tão jogando muita praga, mano, ô, velho, cês tão louco, mano, cês tão jogando muita praga, mano, não dá, velho, meu amigo do céu, é muita praga que tão jogando pra nós, mano, ok, não, na moral, mano, a gente só tem mais, nossa, a gente só tem mais 3, mano, vai dar muito ruim isso aqui, velho, e a gente precisa dar sucesso em 2, cara, a gente precisa de mais 2, eu shine, mano, por mais que vocês falem que o Zeus esteja ultrapassado, a passiva God é muito boa, então vale nem um pouco a pena eu descartar esses Zeus, eu faço ele Limit Break, boto uma Blessing ou coloco uma história de Gold, ele vai pra mais de 400k, vai ficar um personagem perfeito pro meu time, cara, vai ficar tipo um Endeavor, velho, como que é ruim, não é ruim, é perfeito, e enquanto eu não conseguir pegar mais nenhum Jogamash, enquanto eu não conseguir pegar mais nenhum Flaming Hero, né, que no caso aqui é o Endeavor, enquanto eu não conseguir pegar nenhum Kaido, infelizmente eu vou ter que estar utilizando esses personagens, a gente tem que se contentar com o que a gente tá podendo ter no momento, mas obviamente, não é porque a gente só tem isso no momento, que a gente tem que ficar usando só isso, tá ligado? Fica a dica, tipo, eu tenho esses personagens aqui que eu tenho no momento, por exemplo, eu poderia estar com o time full Jogamash, full Kaido, ô velho, bugou, véi, isso aqui bugou, mano, eu falei com 4 personagens seguidos, não, mano, isso tá bugado, mano, eu vou botar 40 frutas e vai, mano, se com 40 frutas der fail, mano, parei, não jogo mais não, mano, jogo mais não, mano, ó véi, você tá de brincadeira com a minha cara, né, mano, mano, você tá de brincadeira com a minha cara, né, cara, eu só precisava de 2, velho, eu só precisava de 2, mano, respira, respira, tipo, mano, cara, o que que acontece, mano, o que que acontece, cara, o que que eu fiz pra merecer isso, brother, ô, na moral, galera, na moral, mano, como assim, cara, como assim, velho, ô, mas na moral, galera, passar a visão pra vocês, mano, eu tô muito animado pra esse update, cara, cara, é Yu-Gi-Oh, mano, Yu-Gi-Oh é um negócio muito louco, véi, vocês não tão entendendo, mano, cês tão doido, mano, é um negócio muito louco, véi, eu não vejo a hora de poder chegar nesse update e pegar o Yu-Gi-Oh, mano, que sem dúvidas vai ser um dos Mythicons, ou será que não vai ser o Yu-Gi-Oh e o Mythicons, mas eu tenho certeza que ele vai ser Craft, Craft eu chuto que vai, comentem, cês acham que quem vai ser o Craft de Yu-Gi-Oh? Provavelmente vai ser o Yu-Gi, véi, sem sombras de dúvidas, cara, sem dúvidas, na certeza da pura, mano, na moral mesmo, vamo ver aqui, mano, meu último Zeus, velho, mano, se isso aqui falhar com 34 frutas, eu vou dar reage, cara, eu vou quebrar, não, não vou quebrar não, mano, eu não vou quebrar nada não, mano, desculpa, não vou, sucess, sucess, ah, moleque, GG, aproveita, tá, deixa eu ver como é que tá o Limit Break, mano, do meu Jimmy, né, que é o personagem de, deixa eu ver, ah, mais 5 diazinhos, né, velho, então deixar mais uns 2 dias aí na sala do tempo, a gente já coloca o Zeus, cara, eu queria ver muito se eu conseguia fazer esses Zeus antes do update, cara, eu acho que dá, mano, falta 4 dias pro update, 3, 4 dias, na verdade, se eu conseguir fazer esses Zeus até lá, vai ser muito bom, mano, vai ficar com mais de 400Q, e é como eu falei pra vocês, infelizmente meu time atualmente é esse, que sim tá com o time full divino, quem que não quer, né, tu quer, mano, mas fazer o que não é fácil, eu tô com o Zeus ali, tô usando essa Abe, tô usando esse Jimmy, porque é o que eu tenho, mano, mas no momento que eu pegar mais Jogamesh, ou Kaido, ou Flaming Hino, que no caso é o Endeavor, pode ter certeza que meu time vai ser full divino, haha, sem dúvidas, bom, eu até achei esse videozinho por aqui, muito obrigado por terem assistido, até o próximo vídeo, valeu, falows e eu fui, tchau!